E aqui quem fala, sou eu com a JPlayer e hoje eu trago mais um vídeo pra vocês de Free Fire pessoal E antes de começar o vídeo, se inscreve aí no canal, deixa o like E sem mais se demora, bora pro vídeo Aí ó o negão aí comendo ó Ó o pacinho do Romano E pessoal, olha, esses dias eu vou passar alguns dias sem passar o vídeo Porque a conexão com a internet tá muito ruim, tá? Então deixa o like, se inscreve no canal, aperta o sininho Tá pessoal, porque tem que dar uma forcinha aí Forcinha, dá uma forcinha pra mim, tá? Pessoal, vocês já devem ter visto alguns vídeos Meus que vocês ainda não postaram É uns vídeos que não deram certo pra eu postar Pessoal, esses vídeos que não deram é porque eu já tentei colocar isso Mas não deu porque a informação da coisa não acabou dando muito certo Tá pessoal, né? E por isso Por isso que eu tenho que chegar aquele maldito ônibus No meio do Tala Clá Né pessoal? Então o meu vídeo, eu postei outro vídeo É meu irmão Aqui dele é uma homenagem a ele Porque ele nasceu, gente Com poucos meses Então deixa o like Ele é bem fofinho, né gente? Então vamos lá Avião Avião Ah 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 Maria Luísa Maria Luísa Maria Luísa Maria Luísa Maria Luísa Maria Luísa Maria Luísa